oi pessoal hoje eu entregar o presente da Daniela e nosso beijo é isso ai pessoal como nós começamos o canal agora a maioria dos inscritos que comentaram o nosso canal são conhecidos né Alice ou da família ou amiguinho que estudou com a Alice ou alguém que era da escola e a pessoa que ganhou era uma tia lá da escola né Alice então nós entramos em contato com ela e nós estamos indo entregar então vamos lá mais um dia deixa o seu like e se inscreve no canal e se quiser ver se não vamos nessa já já a gente está de volta já na casa dela bem vindo ao canal da Alice pessoal a gente chegou aqui na casa da tia Dani a tia Dani ganhou o sorteio dá pra ela Alice que linda a nossa cesta a gente queria agradecer a tia Dani né Alice e a todos os amigos que se inscreveram no canal desejar o que Alice feliz natal feliz natal pra todo mundo né e um ano novo muito abençoado né tia Dani feliz natal gente não se inscreve no canal e qualquer dia a gente vai desafiar a tia Dani para participar do canal né Alice no desafio lá então dá tia Alice eu não sei quem está com mais vergonha se é a Dani ou se é a Alice se é a Alice